Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dead Rock Adventure 2. E hoje estamos aqui no episódio... Ai, meu Deus, peraí, que até eu tirei os botões aqui pro povo não ficar apertando sem querer. Episódio 26, maravilha! E no episódio de hoje, cara, nós vamos continuar o que nós fizemos no episódio passado. Inclusive, se você não viu o episódio passado, eu recomendo bastante que você faça isso. Nessa série aqui, a gente tem o objetivo de construir a base automática mais divertida do Minecraft Bed Rock. Ih, cara, não pula, não pula, não pula. Peraí, rapidinho, eu te prometo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gil e nós temos o objetivo de criar a maior comunidade de Minecraft Bed Rock do YouTube. Bed Rock é essa comunidade que joga em Xbox, PS4, Nintendo Switch, TE, ou seja, em celulares e também no Windows 10. Então se inscreve aqui e vamos mostrar pra galera do Java, que também é forte. Afinal, nós somos a maior comunidade de Minecraft do mundo. Só não somos tão unidos ainda e eu conto com você pra fazer parte disso. Afinal, pra ter um dia ela tá mil, só... Só o quê? Com o vídeo do dia ou todo dia às 9 horas aqui no canal. Tô te esperando, hein? Beleza, galera. Então é o seguinte, no último episódio a gente fez esse lançador aqui, essa estação de pélula do fim, ó. É bem simples, basicamente, já aperta o botão aqui e ela dropa pra gente 16 pélulas. E no episódio de hoje, galera, eu tava querendo decorar essa belezinha aqui fazendo uma cabeça de Enderman, que eu acho que vai ficar bem legal nessa decoração. E depois eu queria brincar também no chão, fazer umas paradas diferenciadas, que, sério, vai deixar esse aqui sensacional. Beleza, galera. Então, pra gente fazer essa cabeça do Enderman, eu já facilitei e já peguei os itens... Ai, meu Deus, nossa senhora, tô ótimo já. Já tô chegando, tô chegando e chegando, né? Que estão, basicamente, nessa caixa de Shurker aqui, ó. A gente vai usar concreto preto, lã preta e também nós vamos usar os vidros pra poder fazer os olhos do Enderman, cara. Pra ficar bem legal. E eu tava pensando, galera, pra gente fazer essa cabeça e ficar, assim, bem fidedigna, bem realista, pra gente fazer isso, eu vou me basear com a cabeça real, lógico, o crano real do Enderman, que tá, inclusive, aqui em cima, ó. Bom, é claro que essa aqui é uma miniatura que a gente tá... Opa, bem pra cá. A miniatura que a gente vai utilizar, mas a base vai ser essa. Então, aqui, ó, essa parte que tá mais cinzenta, eu vou utilizar a lã, a lã preta, porque ela parece um pouco mais cinzenta em relação ao concreto. E pra gente poder fazer isso, já até peguei uma quantidade boa de blocos aqui, vou colocar a cama aqui, eu tenho certeza que a gente vai precisar logo, logo. Nós vamos fazer uma cabeça de oito por oito, com seis na parte de dentro. Então, ó, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Bom, tá um pouco apertadinho, então eu vou começar a partir desse bloco de cá, ó. Porque a gente tem um bloco aqui atrás, maravilha, de distância, de diustância, né? E aqui na frente a gente vai ter oito blocos, né? Então, aqui, ó, um, dois, então aqui, três, na verdade, né? Um, dois, três, quatro, beleza? Então, aqui já vai ser a parte da frente. E agora, do outro lado, cara, ó, um, dois, três, quatro. Aqui, no caso, cinco, seis, sete, oito, beleza? Então, aqui, um quadrado de oito por oito. Vamos tirar aquela plaquinha ali, que a gente não vai precisar mais dela. E agora, retirar... Ativei o sistema ali sem querer, cara. Vamos colocar aqui dentro. Ó, tá funcionando, tá funcionando. Tá bom esse negócio aqui. O estranho é que eu quebrei o bloco de baixo, né? Mas tá bom, né, Majank? Tá. E aqui, ó, então, já vamos começar colocando o chão. Um, dois, aqui, ó. Vamos colocar dois pra cá, dois pra cá. E agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, aqui vai ser o chão da parte interna, galera. Que é a parte, lógico, que vai ficar... Gente, que bizarro. Quando eu coloco o bloco embaixo, ele detecta, cara. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido, cara. Mas é Majank, é... Ela é bug, é Minecraft. KB, pra você que tá editando esse vídeo, o que seria Minecraft sem bug, cara? Responde pra gente. Você que tá aí também, responde aqui embaixo nos comentários. Beleza. Então, essa parte interna aqui, de seis por seis, eu tô quase arredando um... Vamos arredar um bloco pra trás aqui, porque senão vai ficar muito curto esse negócio. Vamos puxar um pra frente aqui. Agora sim. Agora eu tô gostando um pouco mais, porque a gente pode fazer umas janelas. Vai ficar bem legal. Tá. E aqui, ó. A gente vai deixar essa abertura aqui pra ser a porta. E agora a gente tem que ter oito ao todo. Então é só puxar um pra cá, um pra cá. E já vai ter oito. E agora é só a gente puxar aqui em volta e que nós vamos ter o tamanho certinho da cabeça do... Gente, na verdade é quando eu coloco um bloco... Não faz nenhum sentido. Quando eu coloco os blocos aqui, a gente vai ter o tamanho da cabeça. Olha só. Aqui, ó. Peraí, deixa eu guardar esse negócio pela vigésima vez nesse episódio aqui. Olha lá, deu um pack certinho. E essa aqui é a dimensão total dela, cara. E agora, pra gente ter uma noção, vamos subir o máximo, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essa aqui é o tamanho da cabeça total. Vamos subir isso aqui pra gente ver se vai ficar bom. Beleza, galera. Esse aqui é o tamanho da cabeça completa, velho. Eu acho que tá um tamanho bom. Não ficou muito grande, não ficou muito pequeno. E aqui em volta a gente pode brincar com algumas coisas também que eu acho que vai ficar bem bonito. Mas pra isso a gente vai precisar de bastante obsidiana. Maravilha. Agora que a gente acertou a forma, então, bora pegar esses concretos aqui e, cara, puxar a parede gigante aqui de oito blocos de altura. Porque pra vocês que estão fazendo pixel art, esse tipo de coisas assim, a melhor coisa a se fazer é usar o bloco principal da construção pra você fazer a base e depois você vai criando os detalhes com os outros blocos. Fica muito mais fácil do que você tentar detalhar logo de cara. Timelapse. Ou não. Acabou os blocos. E... Voilá! Maravilha! Já fizemos nosso cubão aqui, nosso cuboide. E ficou... Ficou o quê? Ficou um cubo preto, né? Não ficou nada além disso. E agora já é a parte da gente pegar esses blocos aqui. Podemos guardar esses blocos pretos que a gente não deve precisar pra nada. E começar a... Já dar uma diferenciada. Só pra vocês verem. Olha só a diferença. Quer ver? Eu vou começar a quebrar alguns blocos aleatoriamente aqui. pra vocês verem, cara. A diferença de cor da lã preta. Olha só aqui, ó. A diferença que cria. Fica bem interessante, cara. Eu particularmente gostei bastante. E acho que dá justamente aquele acinzelado que a cabeça aqui tem. Olha lá, ó. Imagine isso aqui tudo. Vai ficar da hora demais. E olha só, galera. Antes de a gente ir pro outro lado, bora brincar um pouquinho com isso aqui. E olha só, essa parte aqui de fora dele é mais clara. Vou puxar um pouquinho aqui pra trás porque de lado vai ficar mais bonitinho. Deixa eu quebrar esse bloco aqui. Beleza. Vamos colocar. E aqui, ó. Em vez de colocar outro bloco, eu vou colocar o vidro, cara. Porque eu acho que dá um efeito bem interessante. Pera aí. Vamos pegar aqui atrás esses blocos que estão voando aqui. aqui também, que a gente não pode desperdiçar nenhum item. Sabe como é que é? E olha só, já ficou bem melhor. Agora, bora replicar esse efeito aqui. Apesar que eu acho que algumas partes estão muito... estão muito ainda... assim, não estão 100%. Mas bora aplicar esse efeito aqui em toda a cabeça pra gente ver como vai ficar. Beleza, galera. Acabei aqui a base da cabeça. É claro que ela não vai ficar assim porque nós temos muito trabalho ainda pela frente. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa parte de dentro, cara, é fechar essa parte aqui toda completamente, ó. Pra não aparecer ali. Ali não vou poder colocar porque senão eu não consigo abrir o baú. Mas fechar essa parte aqui inteira pra ninguém acessar a parte de trás. E eu tava pensando também, cara, a gente tinha que fazer uma espécie de um chão diferenciado. Eu vou até quebrar esses blocos aqui porque que tal ao invés da gente colocar tudo preto a gente colocar um vidro rosa com lava passando por baixo. Eu acho que talvez pode ficar um efeito bem interessante, cara. Vamos... Eu vou quebrar esse aqui e bora verificar se vai ficar legal. Eu tive uma ideia aqui, galera, que eu vim aqui no Nether pra pegar algumas lavas porque eu queria testar com vocês. Pera aí, vamos ver. Aqui, ó. Aqui nós temos um mar maravilhoso de lava. Beleza. Vamos pegar alguns balzinhos aqui. Maravilha. E agora, bora voltar lá e fazer algumas fogueiras pra gente... Nossa! Nossa! Ah, cara, perdi um copaço. Pra gente fazer alguns testes porque eu tô curioso se isso aqui vai funcionar ou não. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essas fogueiras aqui embaixo porque uma vez eu vi um efeito que eu achei bem interessante que eu queria... Eu queria ver se ia dar certo ou se a gente vai precisar de cavar mais alguma coisa assim. Vamos ver. Tá. Já coloquei os blocos ali, então. Maravilha. E agora, cara? Bora colocar... Deixa eu colocar o resto de terra aqui porque não vai importar nada. Beleza. E agora que é a hora que a porca tosse o rabo porque, teoricamente, agora a gente vai colocar a lava aqui e não vai apagar o fogo que tá saindo de baixo. Ai, meu Deus. Não vai apagar o fogo mas também esperamos não cair na lava, né? Pera aí. Não é pra isso, não. Eu não quero fazer a trap, não, tio. Eu quero fazer o chão, cara. Vambora. E o teste que eu queria ver com vocês, galera, é se quando a gente colocasse isso aqui embaixo ficaria um efeito interessante. É lógico que eu tenho que colocar o resto da lava ali e tal. Mas talvez, cara, se isso aqui fosse um pouco... Se a fogueira fosse um pouco mais baixa ficaria mais interessante que a gente colocaria alguns assim outros de uma forma diferente e talvez ficaria mais bonito. Pera aí. Deixa eu tirar esse bloco aqui que eu não gostei muito da cor dele e vou colocar isso aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Beleza? E olha só. Bom, ficou até interessante, né? Se a gente mesclar com esses blocos aqui talvez fique um pouco mais bonito. Vamos fazer o teste. Alguns centímetros depois... não, vou morrer. Vou morrer. Quase que eu morri, cara. Caiu lá embaixo, galera. Quase que eu morri. Pera aí. Tem que tomar cuidado para tirar aquele bloco que eu coloquei. Nossa, cara. Quase que eu morri, né? Nossa, é porque eu caí em cima do negócio ali. E... Voila. Eu acho que ficou um pouco mais parecido do que aquilo que eu estava imaginando. E o legal é que a gente pode usar aqui, ó, esses blocos aqui para poder dar uma... ainda diferenciada se a gente quiser. E... Beleza. Já deu um efeito interessante aqui embaixo. Pelo menos na minha concepção ficou bem diferenciado. Esse... Pera aí que eu acho que está muito fechado essa parte aqui. E aqui ficou um pouco mais bonito. Aqui, ó. Pera aí. Beleza. Agora ficou melhor, hein? E, cara, bora colocar ali o carpete na parte de cima para não spawnar nenhum mob. E depois, o que a gente podia fazer era o entorno dessa cabeça. Aí que eu acho que vai ficar mais legal. Porque, cara, eu estou com uma ideia aqui. Eu estou com uma ideia aqui. Não. Calma. Eu estou com uma ideia aqui que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia da ideia, entendeu? Porque vai ficar maravilhoso. E olha só, galera. Acabei de voltar aqui do Nether. Já coloquei. Eu tenho que tomar cuidado para não cair lá embaixo, cara. Porque, tipo assim, o vidro preto não é muito conclusivo que tem vidro, não. Nossa, acho que aqui não tem vidro. Nossa, quase não cai lá embaixo, não. Acho que agora está tudo certinho. e eu coloquei um pouquinho de vidro preto ali para poder dar uma suavizada. Eu acho que ficou bem legal. E aqui, cara, na beirada, a gente pode fazer umas janelas assim que vai ficar ainda mais chamativo. Bora quebrar esses blocos aqui. Colocar o vidro preto que eu acho que vai ficar bem bonito. E aqui embaixo, bora pegar esses blocos aqui e colocar aqui, ó. A lampreta vai aqui e depois a outra lampreta vai desse lado de o carro. Pera aí. E fechou. Maravilha. A iluminação ali de dentro já está pronta e a nossa cabeça, cara, na minha opinião, já está pronta, né? Ela ficou bonita, mas o entorno vai dar um charme bem interessante para ela. Só uma coisa que eu não acabei de fazer que é eliminar esse spawn aqui de em cima para não spawnar nenhum mob. Agora sim. Vamos dormir aqui. E para dar aquele toque só colocar aqui. Ah, maravilha. Já está dropando aqui. Beleza. Vamos ver se está funcionando 100%. Vamos ver se a gente vai pegar um pack certinho. Maravilha. Está funcionando. Bora dropar aqui dentro. E agora o nosso centro aqui de Pélula do Fim está praticamente pronto. Só falta a gente fazer o entorno que vai ficar muito mais bonito. E agora, pessoal, a nossa casa de Pélula do Fim, nossa casa do Enderman está praticamente pronta. Só que a gente precisa de fazer o entorno que vai dar aquele toque especial. Mas a gente vai precisar de muita obsidiana. Muito obsidiana mesmo. Mas infelizmente esse episódio está ficando por aqui. Se você gosta de Bedrock Adventure 2, essa série maravilhosa Survival, não se esqueça de deixar o like aqui, de mostrar o seu apoio, de compartilhar esse vídeo e, é claro, inscrever aqui no canal caso você goste desse tipo de vídeo e queira receber. Lembrando que todo dia às 9 horas eu estou lançando um vídeo aqui no canal para ter um dia nota mil só com, vamos ver se você está sabendo, com o vídeo do Dio, é lógico. Já enviou para o seu amigo? Não se esqueça de enviar para fortalecer a gente criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil e, quiçá, do mundo. Será que a gente vai chegar lá, cara? Um milhão até o final do ano? Nossa Senhora, cara. Ai, ó, minha parte está fazendo, estou fazendo bastante vídeo, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo novamente. Até amanhã. E lembra, três episódios sobrevive por semana, segunda, quarta e sexta, hein? Te vejo amanhã e tchau! Fui! Tem vídeo de curiosidade e ainda bem que não é o Dio Voz, porque senão seria diferenciadamente horrível. Horrível! Nossa, esse aqui vai ficar muito legal, cara, com o que eu estou planejando fazer em atraso então, aquela decoração ali que o Noex vai fazer para nós. Esse negócio aqui vai ficar lindo.